Maria Chica Acessórios, um universo de marcas exclusivas e chegando com mais uma grande marca. Maria Stella está sempre buscando novidades para agregar ao seu acervo e ela conseguiu uma marca luxuosa. Tudo bem? Tudo bem e você, Valde? Sempre atrás de novidades. Sempre atrás de novidades. Que marca é essa aqui? Então, essa marca é da Corpus Nus, né? Corpus Nus. Corpus Nus. Faz tempo que a gente está em... Namoro. Namoro, né? E daí, como o último pedido do Minas, né? A gente estávamos lá com essa coleção, que é a Taj Mahal. Daí, assim, eu fiz o pedido e a coleção dourada já veio. Então, essa é a sua primeira coleção? Essa é a primeira coleção dele. Da Corpus Nus. Isso. É uma marca também que ela trabalha com os acessórios de luxo, né? Ela tem os banhos, né? No ouro vinte, no prato também. E ela trabalha também com os cristais da Svarovics, né? Que coleção bonita. Linda, né? Essa aqui é super colorida e olha a variedade de pontinhos, né? De ponteirinhas, né? Ela faz bastante ponteirinhas. As peças são todas colhadas também, né? E, assim, faz os conjuntinhos. Tem as famílias também, né? Ali tem, assim, os colares um pouco maiores, os menores, né? Tem os pendentes. Tem os pendentes, né? Os longos que estão usando. Olha que luxo esse aqui amarrado. Parece uma malha. É, então. Esse é tipo uma gravata, né? Olha esse anel também, que coisa linda. Coisa linda, né? E aqui está perfeitamente para montar os conjuntos, né? E aqui tem os trios, né? Os triozinhos também, né? Então, a gente recebeu alguma coisa no cristal colorido e também no cristal liso, que é no ciprinho. Esse aqui são os coloridos, variedade de brincos. Olha esse aqui, um diferente do outro. Um diferente do outro, né? Olha que bonito, né? Também os brincos são levíssimos, né? E uma coisa assim, que é uma característica da marca, que eles não trabalham com o cravejamento. Eles trabalham com as pedras maiores, né? Encrustradas. Encrustradas. Você viu, né? Porque você viu que elas são diferentes. É o estilo de peça que nós não tínhamos no nosso mix de acessórios. Eu acho que agora está fechando, né? E aqui nós temos as pedras lisas, então. As lisas, né? Então, esse aqui é o cristal, né? Uhum. E daí essa cor do cristal no caramelo, né? Que é linda, né? Que trino, né? Eu acho maravilhoso, né? Olha esse brinco aqui. Olha. Lindo, né? Que luta luxuosa. A lapidação quadrada. Olha esse anel. Aqui dá para fazer o conjunto, né? Vá com vários tipos de porquê. Olha, a variedade de anéis que tem aqui. Sim. Quatro. E a variedade de brinco pequenininhos também é uma coisa incrível. Os anéis pequenininhos. Também. Gente, lindíssima, Estela. Então, assim, tem todos os estilos, né, Val? E eu vou dizer assim, o preço dele é muito bom. Ah, é? É assim, o preço, né? Assim, pra acessórios de luxo e folhado, né? E com cristal, né, Val? Assim, é um preço, assim... Muito bem. Muito, assim, absurdamente barato até, né? Muito bem. E isso aqui nós temos Gabriela Pires, que é maravilhosa também. Tem peças bem diferentes. Essa aqui também são as coleções luminas que a gente fez, né? Que estamos recebendo. Aqui é uma... Assim, a gente recebeu... Que luxo essas placas aqui. Aqui a gente recebeu essa família dela em azul, né? Depois a gente vai receber os outros banhos dela também. Mas lindo com o azul, né? Que é a tendência bastante, assim, do jeans, né? Aqui tem um colar grande, aqui tem um colar menorzinho, que são os trios também, né? Sim, tem trioszinhos, né? E as pulseiras, né? Duas pulseiras diferentes, mas na mesma família. O cristal com as pedras, né, naturais, né? E aqui vários tipos de anéis. Vários tipos de anéis. E as ponteirinhas. E as ponteirinhas. Olha, ficou junto aqui. Maravilhoso. Tem o colar longo também. Ah, é verdade. É o mesmo trabalhado com essa placa aqui. Tem o longo, né? Aqui, né? O max, que se aquilo desdobra fica duas peças, né? Tira essa, fica só essa. Para usar separado. Que lindo esse chumbo com verde, Maristela. Aham, é bonito, né? Que combinação feliz. É, então. E assim, uma coisa bonita que remete bem agora a nossa estação, né? Inverno, uma coisa mais sombria. E eu gostei aqui que ela trabalhou com esses... Barbantes. Barbantes, né? E eu acho assim que a peça ficou bem jovem, bem descoada, né? Entende? E esse aqui também tá super bonito. Também tá bonito com o esmaltado, com o esmaltado com essa peça na ponta. E uma outra coisa assim, o grafite, né? O grafite fica bem com essas cores, né? Olha, esse aqui tem um colar um pouco menor. É, ele é longo, as terceiras, né? Na mesma informação. É uma coleção pequena dela, assim, mas é uma coleção bem bonita. Bem bonita, olha isso. Tem o longo, né? Tem o grande. Esse anel maravilhoso com esse colar aqui. Achei esse colar bárbaro. Para quem assim não curte, né? Também o porinho aqui, o fio, né? Dá para você fazer a opção sem, né? Olha, também a opção só o cristal também, né? E aqui nós temos ele no dourado. Ele não tem no dourado, né? Ele mudou já a família, né? Porque ali o turquesa, né? Aqui a turquesa e preto com dourado e o outro a chumbo verde. E aqui a outra peça também no azul. No azul. Linda essa aí. Olha que linda que ela fica. Nossa. Ah, e o brinco aqui veio com branco. Com branco, aham. Que lindo, né? Diferente, né? Combina com o colar também, se eu quiser só fazer a composição com o... Aqui, né? É, isso. E olha. Aqui também ele veio com verde também, né? Só na esmaltação. Que lindo. Maravilhosa. Então essas são as novidades do Minas Trend da Gabriela. Do Minas Trend da que estão chegando. Porque agora, assim, toda semana, né? Vai chegando. Que pouca novidade. É início da estação, né? Está bom para quem consome tudo isso. E essa marca aqui é a última novidade sua na loja. É a última novidade. A Corpus Luz é uma marca muito boa também. Eu acho assim, aqui em Cascavel, a marca está estreando, né? Nunca ninguém trouxe. Agora vamos falar disso aqui. Isso é maravilhoso. Você falou que isso aqui é a Gabriela Pires e está na promoção. Está na promoção. Olha só. A gente está com bastante... A promoção toda. É, isso aqui tudo está com 30% na loja. Olha o luxo. Luxo, né? Quem diz isso? Colar, anel, pulseira, tudo. Assim, à medida que as coleções novas vão chegando, as anteriores tem... É claro que às vezes não tem toda a família completa, mas sempre dá para garimpar. Isso aqui, essa sua produção, que está à venda, inclusive, você está usando aqui para gravar. Maravilhosa. Ninguém diz que é de outra estação. É, não, não. Porque as peças são sempre atemporais, né? Dessas marcas de luxo são. Dessas marcas são sempre. Então vale a pena, né, investir, né? Porque é um acessório que você vai usar há muito tempo. E aproveitando, nós estamos na semana da Pásco. Na Pásco, aí. Você está com a loja do shopping. Toda ela em promoção ainda. Toda em promoção. Estou com a promoção da promoção ainda, que a gente vai continuar até a reformar a loja, né? Até o final do mês, né? Sai a reforma. E daí, mas assim, nós estamos lançando uma outra promoção, que é a válida para a loja da rua e para a loja do shopping também. Que é? Que é essa semana, então, agora da Páscoa, a gente está fazendo 30% nas pedras brasileiras, né? E nas brusas, tá? 30% nas pedras brasileiras e nas duas lojas. Nas duas lojas. Muito bem. Isso é um presente, assim, para... De Páscoa antecipado. De Páscoa antecipado. Para acompanhar, né? O ovo de Páscoa. Certo, de Páscoa, tudo isso. Fica bem legal. Muito bem, então, promoção da promoção na loja do shopping, porque a loja está sendo reformada, aproveite, porque os preços estão no chão e isso vai até o final do mês. Ou então, agora, nessa semana da Páscoa, 30% de desconto nas brusas e nas pedras brasileiras nas duas lojas. E se você não quiser a promoção, não quiser nada disso, tem todas as novidades das melhores marcas de luxo que você só encontra na Maria X Recessórios. É isso? É isso mesmo. Obrigado, sucesso na loja. Obrigada. 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 Obrigada.